Esse é até o meu filho, hein? É... Agora vai lá! Eu quero ver se o seu pai não vai acreditar mesmo, hein? É... Quero ver se o meu pai não vai acreditar miasmo! O que é isso? O que é isso ali, velho? O que é aquilo? É uma nave espacial, uma nave alienígena! Caraca, velho! Tem que falar isso pro meu pai, tem que falar isso pro meu pai, meu pai, meu pai! Pai, 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 pai! Ah, filho, o que foi? Pai, você viu aquilo? Viu o quê? Eu vi, eu vi pela janela! Janela, onde, o quê? Eu vi... Uma nave espacial, um alienígena, vando se around! Ai, meu Deus, filho! Você tá inventando moda, né? Eu não tô inventando moda, pai, tá falando sério! Eu vi uma nave espacial voando pra cá! Uma nave espacial voando perto da nossa casa! É sério! Acho que você deve ter sido só um avião, só deve ter sido só um avião! Não, pai, eu não fui um avião! Foi uma nave espacial miasmo! Ai, filho! Você só inventa moda mesmo, viu? Ai, meu Deus do céu! Eu vou lá dormir, sim! Não deve ter nada de alienígena aí! Alienígena nem existe, filho! Ah, vou dormir! Vai dormir você também, vai! Ah, tá bom! Nossa, meu pai nunca acredita em mim! Nunca, 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 nunca! Ele tá dormindo! Eu até sei o que eu posso fazer! E... Eu vou... Eu vou lá fora brincar, né? Eu vou lá... Eu vou lá caixas alienígenas! Eu vou! Já que meu pai não quer... Não quer... Não quer vir comigo! Não acredita em mim nessas coisas! Então... Eu vou lá, então! Vou lá caixas alienígenas! Eu vou! Eu vou caixas alienígenas agora! Eu vou caixas alienígenas! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Ah, eu vou caixas alienígenas! Que eu nem sabia! Eu vou caixas alienígenas agora! Hehe! Eu, bebê Kevin, vou caixas alienígenas! Eu mesmo, bebê Kevin! Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! Bora lá! Eu sou o bebê Kevin Eu sou o bebê Kevin Ali é a nave espacial Pera aí Ela tá vindo a agredição O que ela quer fazer Nossa, a nave espacial é meio gigante Caraca Nossa, a nave espacial é meio gigante Pelo amor de Deus Pera aí, ela tá me abdugindo Ela tá me abdugindo Ah, socorro Ela tá me abdugindo Ai, onde estou? Pelo amor de Deus Pera aí Ah, quem eu puxei? Ah, olá Eu sou a alienígena E aí, tudo bem? Ai meu Deus, puxou a alienígena de verdade? Eu sou a alienígena de verdade Garotinho O que você está fazendo aqui? Por que você veio Se abduzindo bem aqui na minha nave, hein? Ah, é porque eu queria É porque eu ia pegar a mochila E tirar uma foto Pra mostrar pro meu pai Que é verdade Que baixou uma nave Alienígena Mas ele não acreditava em mim Ah, ele não acreditava em você, não é? Não Ah, mas tudo bem Quer saber? Eu vou fazer você virar um alienígena Quê? É, vou fazer você virar um alienígena Pra quê? Ah, só pra... Só pra mostrar pro seu pai Que a gente realmente tá aqui nessa terra Sério? Sim Então Fecha os olhos Que eu vou te transformar em um alienígena Tá bom, né? Fecha os olhos, vai? Tá bom Vou fechar os olhos Olha Olha, garotinho Olha Você se transformou em um alienígena Eu me transformei no alienígena mesmo Agora eu sou um bebê alienígena É, você é um bebê alienígena Olha só Você parece até meu filho, hein? É Agora vai lá E quero ver se seu pai não vai acreditar mesmo, hein? É Quero ver se meu pai não vai acreditar mesmo É É E eu não sei imitar uma alienígena Ai Ó Eu vou te ensinar a imitar uma alienígena Como? É assim, ó E aí, ser humano Ah, tudo bem Vou tentar E aí, ser humano Direitinho? Direitinho mesmo Ok Então vou lá chutar meu pai Vou lá chutar meu pai Falou, garotinho Falou Agora vou chutar meu pai Pra ele aprender A não A não duvidar da lenda dos alienígenas É As alienígenas existem mesmo Existem mesmo Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Aqui na minha caixa A nave espacial vem ali E agora Vou mostrar meu pai Que os alienígenas Existem mesmo Mas antes Eu vou subir aqui Eu vou subir aqui Beleza Agora vou trilhar meu pai Vou trilhar meu pai Vou trilhar meu pai Tá Né? Ele tá aqui, ó Vou trilhar meu pai Papai! Que que me acordou? Ué Ué Kevin? Você Bebê Kevin? Você me acordou? Olha papai Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Eu sou o bebê Alienígena Kevin Como assim você é alienígena? Alienígenas não existem Kevin Eu já falei isso pra você mil vezes Eu sou um alienígena Papai Como assim? Você deve ter vestido uma fantasia Só pode Só deve ter vestido uma fantasia Só pode Só pode Só pode Só pode Nada Papai Porque realmente Alienígenas existem E esse alienígena fez Me transformar em Dos alienígenas Hein? Ah não Não acredito Realmente Isso é alienígena? É Pra você ver Olha a nave espacial Ali, ó Tá Eu vou ver a nave espacial Olha a nave espacial Olha aqui pra cá Realmente existe Tá vendo ali, ó? Tá vendo? Por que você trocou de roupa No nada? Ah Eu não sei como trocou de roupa Deve ser um bug Ah tá Olha lá A nave dos alienígenas É bem ali, ó Ah, eu tô vendo É bem ali A nave dos alienígenas Ah Eu quero que você volte A seu Meu filho Por favor Ó Eu já vou voltar A ser seu filho Se você não Se você não Duvidar mais Dos alienígenas Tá bom Eu não duvido mais Só que vai lá Pedir pra aquele alienígena Fazer você voltar ao normal Beleza, então Então eu vou fazer isso agora Se não vai vir Se você também Você vai virar um alienígena Deixa você não acreditar Tá bom Eu acredito Mas vai logo Se transforma nesse negócio Tá bom Vou olhar Vou olhar Vou conversar com o alienígena Minha Beruji Tô indo Garotinho É isso Seu pai agora Acredita Ele acredita na história Beleza Agora eu vou voltar Você vai se transformar Do Kevin de volta Beleza Beleza O show vai transformar No bebê Kevin de volta É Vou te transformar Do bebê Kevin de volta Beleza Então vai lá Um, dois, três E vai Pronto Voltei a ser normal Agora tchau Garota Que eu tenho que voltar Pro meu planeta Tchau alienígena Tchau Ai, ai Finalmente eu voltei a ser normal A minha caixa tá bem ali Ó, vou olhar Vou olhar Vou olhar Vou olhar Vou olhar Cheguei mais rápido Mais rápido Vamos logo Chegar mais rápido Chegar mais rápido Vamos logo Correndo Eu vou correr Vou correndo Tonei Vou correr mesmo Correr mesmo Ae pai Ah filho Finalmente você voltou É pai Cadê você Eu tô aqui Vem Ai meu Deus Como que eu vou chegar aí Pula Pulei Ae filho Finalmente você voltou É Voltei Agora se nunca mais Eu vou duvidar Tira alienígena Né Não Nunca não vou duvidar Tá bom Então agora Vamos dormir Vamos Que o alienígena Voltou pro planeta Né É Ele voltou pro planeta Beleza Então vamos dormir É Vamos dormir Boa noite filho Boa noite Ai Voltou tudo normal Graças a Deus É Ai Eu vou dormir Iiii